Na entrevista de hoje a gente conversa com o professor Sabetai Calderoni. Ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Brasil Ambiente e também empresário, e autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo. Professor, seja bem-vindo ao STJ Cidadão. Muito obrigado, é uma grande satisfação estar aqui presente. Professor, o senhor acredita que o lixo não é simplesmente um resíduo, mas assim um conjunto de matérias-primas preciosas. Por quê? É uma grande vantagem utilizar o lixo como a terra-prima e não ficar enterrando, porque os ateiros, esses que nós usamos costumeiramente, se esgotam um dia e sempre que se esgotam é necessário construir um outro ateiro mais distante do que o anterior. Isso faz com que os custos de transporte aumentem cada vez mais. Custos de transporte, custos de novas áreas, isso é um modelo absolutamente insustentável. Por que não aproveitar, então, isso que a gente chama de resíduos como matérias-primas e derivar disso, então, esses ganhos econômicos que é possível conseguir? Professor, alguns acreditam que a reciclagem ia agravar o problema econômico das prefeituras municipais. Outros acreditam que a solução é ecologicamente correta. Afinal, o que fazer? A solução é implantar centrais de reciclagem integral de resíduos. Dessa forma, nós conseguimos não apenas equilíbrio ambiental, ganhos para a saúde pública, nós conseguimos também uma economia muito grande para as prefeituras e para os cidadãos. As centrais de reciclagem processam aquele lixo domiciliar, se for fruto da coleta seletiva, então, existe uma vantagem muito maior porque não existe contaminação dos materiais. Mas nós temos a fração seca, que é constituída principalmente por papel, plástico, vidro, lata de alumínio, lata de aço, tudo isso a gente já sabe há décadas que pode ser separado e devolvido para as indústrias. O professor STJ Cidadão foi às ruas aí para saber o que a população tem de dúvida. Eu queria saber onde é que a gente deveria colocar o lixo adequado, né, com uma pilha, bateria e lâmpada. Professor, o que fazer com esse tipo de lixo? Essa aí é uma dúvida de muitos brasileiros, né. O que a gente faz? Joga fora ou devolve? Devolve para o comércio. Isso simplesmente deveria ser fruto de uma política pública, de uma política dos comerciantes, dos industriais, e que seria mesmo a gente adotar a prática que já existe, por exemplo, com os vasilhames de refrigerantes ou principalmente de cervejas. Você leva o vasilhame e paga menos. Se não levar o vasilhame, paga mais. Da mesma forma, quando entregássemos as baterias, as pilhas, os computadores, os celulares, a gente teria um preço menor, um desconto na compra de um novo. Isso é uma política saudável, dá um estímulo econômico para o consumidor contribuir para o processo de reciclagem. Daí em diante, o comerciante leva para a indústria e a indústria sabe exatamente como proceder para promover a reciclagem. Professor, falando aí em incentivo, os empresários, eles têm algum incentivo do governo para reciclar o lixo? Na verdade, não existe um incentivo exato. O que existe é um incentivo decorrente do próprio processo de reciclagem. Ou seja, como a produção industrial é mais vantajosamente feita no momento em que existe o aproveitamento de sucata, em vez de uma terra-prima virgem, então a industrial já sai beneficiado nesse momento. Há um ganho econômico inerente ao processo de reciclagem. Os impostos, infelizmente, ainda não são dimensionados de uma forma a beneficiar a reciclagem, porque se cobra duplamente o imposto, na primeira vida e na segunda vida. A reciclagem envolve várias vidas do mesmo produto. Já se pagou na primeira vida, cobra-se na segunda vida também. Professor, agora a gente tem uma pergunta do Wallace de Santana. Vamos ver qual é a dúvida? Os governantes do Céu Azul, prefeitos, prefeitos que entram e saem, não resolvem o nosso problema do lixo. Nós temos um lixo no Pacaembu, que contamina todo o Céu Azul, Valparaíso e providência nenhuma é tomada. O que é que a gente pode fazer para organizar a população e tomar uma providência? Wallace, existem várias ações que o cidadão pode adotar. Ele pode fazer a compostagem, o aproveitamento da fração orgânica do lixo no seu próprio jardim ou através do seu próprio condomínio, utilizar em áreas comuns. Ele pode pegar a fração seca, papel, plástico, vidro, pode entregar para um sucateiro, perfeitamente pode fazer isso. Há algo que pode ser feito no âmbito do indivíduo. Professor, em níveis mundiais, como é que está a situação da reciclagem? Quais os países que mais contribuem para esse número? E como é que está o Brasil? Existe alguma ligação exterior e aqui com o Brasil para que, de fato, a reciclagem funcione? A solução que a Europa, o Japão, os Estados Unidos, em grande número de municípios também, adota, Austrália, outros países, mesmo em alguns lugares da África, você encontra já, é a solução da reciclagem. Há pouco tempo eu tive no Marrocos. Eles conseguiam fazer uma coisa surpreendente, que é o aproveitamento de lixo. Já estava enterrado há muito tempo, como também foi feito na Coreia. A gente viu isso para fazer as Olimpíadas. Não havia espaço para se construir um estádio. Foi construído no lugar onde antigamente existia um lixão. Retiraram o material. Estão fazendo hoje, não apenas o aterro zero, como se propõe na Europa, mas o aterro negativo. Ou seja, fazendo a mineração do lixo antigo e velho e reaproveitando. Nós ainda estamos com o lixo novo sendo enterrado. Isso não faz sentido. Professor, até que ponto a coleta seletiva pode influenciar no aquecimento global? O aterramento dos resíduos, da fração orgânica, faz com que exista a geração de metano. Esse metano causa o efeito estufa, numa proporção 20, uma vez maior do que o CO2, do que o dióxido de carbono. Já com a reciclagem, nós evitamos que essas emissões ocorram na atmosfera. Então, com a coleta seletiva e a reciclagem, nós evitamos o efeito estufa. Professor, fala-se muito em não usar aquelas sacolas de supermercado para jogar o lixo, né? Incentivam a gente levar de casa a nossa sacolinha para fazer as compras. Mas onde eu vou jogar meu lixo? Aquele saco plástico que é vendido nos supermercados, ele é mais ecologicamente correto? Ele é biodegradável? Qual a diferença? Hoje ainda nós não temos, em larga escala, o uso do saco plástico oxibiodegradável, nem aquele que é feito a partir do álcool. Nós não temos essa possibilidade. Ainda hoje é necessário, principalmente no caso de resíduos líquidos, a gente aproveitar, a gente fazer a disposição final usando plástico. Professor, é uma questão que se deixar a gente ficar conversando, conversando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer ao senhor pela presença aqui no SPJ Cidadão. A satisfação foi toda minha, foi um grande prazer estar presente hoje no SPJ. Obrigada, professor. Obrigada, professor.